Bom, na aula passada, nós vimos o regime de metas de inflação. Que tem alguns pressupostos. Estou revendo a aula passada porque ela será, vamos dizer, ela mostra o estado em que nós estamos, onde está o pensamento sobre política monetária atualmente e é daí que nós vamos fazer algumas observações. O regime de metas de inflação e taxas de câmbio flutuantes. Que começa, como sempre, com uma prática de política monetária, a procura em seguida de uma teoria. A teoria que a justifica é a coordenação de expectativas. Então, as expectativas é que seriam a âncora do sistema monetário. Elas que impediriam, coordenadas pelo Banco Central, impediriam que preços e salários pudessem correr indefinidamente uns atrás dos outros. Ela coloca como objetivo, o Banco Central tem um objetivo único, que é o controle, a estabilidade da moeda do valor da moeda, sendo que o emprego, o nível de atividade não são objetos da política do Banco Central. Ele tem um objetivo e um instrumento, que é o controle da taxa de juros, um objetivo, que é a estabilidade de P, e um instrumento, que é a taxa de juros de curto prazo, a Selic no Brasil e os Fed Funds nos Estados Unidos. Ela tem um ritual, essa política, que privilegia a transparência e a adoção de uma regra clara. O Banco Central adere a esta regra e promete praticá-la na regra de Taylor, onde os juros são fixados em função da diferença entre a inflação no momento T e a meta, e em função da diferença entre o produto potencial e o produto corrente. Essa regra, ainda que seja formulada matematicamente, ela é obedecida no espírito dela. O Banco Central promete que vai elevar a taxa de juros real, ele aumenta a nominal rapidamente, para que a inflação decresça até a meta projetada. As taxas de câmbio são deixadas livres e eu, na aula passada, apresentei algumas críticas a essa, menos do que críticas, observações sobre esse regime. Primeiro, no caso do Brasil, será que ela gera estabilidade? Será que ela é estável? Falei do princípio das vantagens comparativas entre instrumentos de política econômica. E coloquei a questão, será que, no caso do Brasil, o regime de metas de inflação não gera uma instabilidade? Ou seja, será que, olhando para a taxa de inflação e não para a taxa de câmbio, você acaba produzindo um ciclo desse tipo? Olha, há uma inflação, a inflação se eleva, eleva-se a taxa de juros, a taxa cambial cai, quando ela cai, ela reduz a inflação, mas causa um problema no balanço comercial, no balanço de pagamentos, no balanço de transações correntes. Por quê? Porque há um grande influxo de capital que vem a se aproveitar desta taxa de juros e isso gera um problema de balanço de pagamentos, que, ao mesmo tempo, é o fator que reduz a inflação. Porque, quando há um déficit no balanço de transações correntes, perdão, diminui a demanda agregada. Só que você resolve o problema da inflação criando um problema nas contas externas. Isso faria com que o Banco Central abaixasse a taxa de juros, aí a taxa cambial sobe, mas aí a inflação sobe. E aí é nesse sentido que há uma instabilidade. Se corrige um problema e causa outro. Aí corrige o problema causado e volta ao problema original. Está certo? Se isso acontece ou não, é uma questão empírica. Depende do impacto da taxa de juros sobre a inflação e sobre o balanço comercial. Se o impacto for relativamente a outro instrumento, por exemplo, a política fiscal, for maior na taxa cambial do que na taxa de inflação, o instrumento está mal alocado, ele está colocado com o objetivo errado. Ele deveria perseguir, por exemplo, se isso que eu falei fosse verdade, ele deveria perseguir a estabilidade da taxa de câmbio e deixar a inflação para a política fiscal. Ele deveria fixar uma taxa de juros no Brasil que não atraísse capital, que fosse igual à taxa de juros que o Brasil paga lá fora, mais a expectativa de desvalorização. A expectativa de desvalorização próxima a zero. O Banco Central, em vez de fazer uma reunião, se essa hipótese que eu sugeri fosse verdadeira, ele deveria se reunir e dizer, olha, a taxa doméstica, 8,5%, está atraindo capital, porque ela é muito mais alta do que a taxa de câmbio, do que a taxa de juros que o resto do mundo, os estrangeiros, cobram do Brasil. Lá fora você pode emitir um título da dívida brasileira e pagar 6%. Então, se você fizer 8,5% aqui dentro, vai entrar uma porção de dólares. Então, eu vou baixar a taxa de juros. Não seria mais o regime de metas de inflação, seria um regime preocupado com a estabilidade da taxa cambial. E a taxa de inflação teria que se encontrar um outro instrumento. Talvez a política fiscal. Entretanto, a política fiscal é muito mais rígida, muito mais difícil de ser alterada no curto prazo. É difícil de ser... Agora aumenta o imposto, agora diminui o imposto. Agora aumenta gastos, agora diminui gastos. É uma tarefa quase que impossível. A outra crítica é a crítica à noção de expectativas, a outra observação, expectativas como âncora. Eu argumentei que imaginar que a coordenação de expectativas seja uma âncora é um esforço de raciocínio muito grande. Por exemplo, que o Banco Central consegue coordenar uma taxa de inflação desesperada, dizendo, olha, vai ser 5%. Isso impede o aumento de preços de uma indústria que produz um produto diferenciado e que tem poder sobre o preço, de um sindicato forte que quer aumentar o preço e pressiona essa indústria. Sabe que a formação de expectativas apenas garante que essa tentativa de aumentar preços será barrada, será impedida? Pode ser, mas me parece uma proposição muito frágil. Que o Banco Central coordene as expectativas e as expectativas, então, impedem uma corrida de preços uns atrás dos outros. Eu falei, não parece âncora, parece um farol. Você está num mar turbulento, está lá o farolzinho que você tem ido para lá, tem que ir para lá, mas o mar e os ventos te levam para lá. Você sabe que você está indo no caminho errado, mas vai de forma impossível de ser controlada. Está certo isso? E propôs uma explicação alternativa. Será que o porto seguro, não estou com a linguagem de navegação aqui, mas é comum em economia, principalmente em política monetária, será que o porto seguro, nos anos atuais, não é mais a moeda? O dinheiro, isto aqui, não é mais isto, mas sim o título público de curto prazo. que agora é sem risco, porque ele é o título público, tem um risco muito baixo, e rende juros. portanto, quando o Banco Central aumenta, aumenta a taxa de juros, ele aumenta a demanda por estítulos públicos, ele reduz, portanto, a demanda agregada. Ele faz com que bancos deixem de emprestar dinheiro e aplique em título público. Que empresas deixem de realizar investimentos ou compras e aplique em título público. É uma explicação alternativa para esse efeito âncora. Se isso for verdade, a taxa de juros pode ser vista, não mais como nós vimos no começo do curso, como o custo de manter liquidez, porque a liquidez está sendo remunerada aqui. Lembra, a taxa de juros na nossa curva de demanda do modelo ISLM é o que o sujeito deixa de ganhar para ficar num porto seguro, na moeda. Agora, a taxa de juros é o que ele ganha para ficar num porto seguro. Portanto, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, todo mundo demanda mais títulos públicos e diminui a demanda agregada. Certo? Então, a taxa de juros seria um seguro desemprego para o capital financeiro, para o dinheiro. É uma explicação mais simples do que a explicação das expectativas. Como? Eu aí adoto, proponho adotar a proposta metodológica dos monetaristas. Os monetaristas falam, olha, em vez de ficar fazendo esse modelo complexo do Keynes, use a teoria quantitativa da moeda, que é uma boa explicação. E é simples, é uma equação. Então, eu proponho, da mesma forma, em vez de ficarmos falando em expectativas, como é que elas são formadas, que é um mundo, um conjunto de ideias muito fluidas, muito vagas, como é que se formam expectativas, em vez disso eu proponho uma teoria mais robusta e simples. considere a oferta de meios de pagamento, hoje, a oferta de títulos públicos de curto prazo. É mais simples. E eu não preciso entrar na metafísica da formação de expectativas. São duas observações críticas, duas notas importantes sobre o regime de metas de inflação. A última observação sobre o regime de metas de inflação é que ele é um regime que passa a ser adotado nos anos 90. O primeiro país é Nova Zelândia, o segundo é o Chile, e o Brasil o adota em 99. Quer dizer, é um regime de política monetária que existe há 22 anos, se contávamos a Nova Zelândia como o primeiro, e há 13 anos, no caso, do Brasil. Ele é recente. Apesar, ele tem uma... No mundo inteiro, depois do período neoliberal, vamos dizer, de 1980 para cá, aumentaram os níveis de desemprego considerados como um todo, reduziu-se a taxa de inflação no mundo inteiro, no Brasil deixou de ser um problema tão importante como era antes, houve concentração de renda, então me parece que houve um... Nós podemos afirmar que houve um movimento para a direita, para o conservadorismo, de todas as políticas, inclusive da política monetária. A política monetária passou a dizer, olha, desemprego é um problema que o Banco Central não pode resolver. O desemprego é um problema que não afeta... A política monetária não pode afetar. Lá atrás, a gente pode estar... Poderíamos dizer que o Banco Central supõe que a curva de Philips, que no curto prazo é negativamente inclinada, no longo prazo é vertical. Existe um desemprego natural. Certo? E o Banco Central está anunciando que, olha, não vou aumentar o emprego enganando os participantes da economia, particularmente os trabalhadores, aumentando a oferta de meios de pagamento, criando inflação que eles não percebem no primeiro momento, e isto gera um aumento de emprego. Eu não vou perseguir uma política que gera inflação para resolver o problema do desemprego. Essa aqui é a curva de Philips, o curto prazo, segundo a teoria Friedman e de outros, mas no longo prazo ela é assim. O Banco Central falou que o desemprego é estrutural, é natural, eu não posso fazer nada sobre ele. Então eu não vou fazer uma política de aumentar a inflação para reduzir o desemprego, porque ela vai gerar um aumento de emprego apenas no curto prazo. Eu não quero saber do emprego. Certo? Eu me preocupo com o nível de atividade na expressão da regra de Taylor. A taxa de juros é função da diferença entre a inflação da meta e a inflação corrente. É função também da diferença entre o produto corrente e o produto potencial. Mas o meu objetivo é a meta de inflação. eu não quero saber da estabilidade da... Eu não me preocupo com o desemprego. Desemprego é um problema sobre o qual eu não posso fazer nada. esse é o regime de metas de inflação. A observação que eu quero fazer é que, apesar de ter este propósito conservador, esta política que poderia ser traduzida como uma política monetária muito antiga, do século XIX, ou uma política monetarista, eu me preocupo com a estabilidade do dinheiro, do valor do dinheiro e não com o desemprego, apesar de ela ter este objetivo no mundo inteiro, ela usa conceitos keynesianos. Ela fala no modelo de uma curva ISLM, ela fala na diferença entre produto real e produto potencial e ela considera uma equação de preços. O nível geral de preço é função do preço das commodities, do preço do setor industrial, da taxa de câmbio e assim por diante. O modelo formal tem conteúdos keynesianos. Porque o Friedman diria, olha, não me preocupo a taxa de câmbio, o preço dos produtos agrícolas, o nível de salário, isso é preço das coisas. Eu me preocupo, eu, Friedman, com o preço do dinheiro, que é o preço de tudo isso. Ele não usaria uma equação de preços. Depois de quem? Ele dizia, não, os preços são, muitos deles são rígidos em termos nominais e eu me preocupo com a formação de preços, sim, de cada setor, como os estruturalistas. O preço da moeda é formado por preços individuais e não pela quantidade da moeda, diria um keynesiano, um estruturalista, um não monetarista em geral. Muito bem, no modelo que orienta o regime de metas de inflação tem uma equação de preços, o que não combina com o pensamento monetarista. Ele é, portanto, o regime de metas de inflação, um regime que tem objetivos monetaristas, conservadores, o objetivo é a estabilidade da moeda, mas fala uma língua que eu poderia chamar de keynesiano. Entenderam o que eu estou dizendo? Aumentou a taxa de câmbio recentemente. O que você lê nos jornais? Olha, o pass-through da taxa de câmbio é baixo. O que quer dizer o pass-through? É basicamente aquela preocupação daquele artigo da Matriz Leão Tchèque. O efeito da elevação da taxa de inflação no momento terá um impacto pequeno nos demais preços. O pass-through que vai ser passado para os demais preços é baixo. Por que é baixo? Porque a economia não está crescendo rapidamente, apesar do desemprego ser muito baixo no Brasil. Então, não vai haver um impacto inflacionário importante. E, de fato, isso está acontecendo. A taxa de inflação está caindo, ou caiu recentemente, apesar de a taxa de câmbio ter se desvalorizado em, acho que, 10%, se considerar o tempo em que ela era 1,80% e agora que ela está em 2%, rapidamente. A linguagem, o modelo, é na melhor das hipóteses, é uma linguagem keynesiana ou não monetarista, pelo menos. Tem uma curva IS, tem uma diferença entre produto real e produto potencial, tem uma equação de preços. Mas o objetivo é só um. Portanto, o objetivo monetarista, a estabilidade dos preços. O discurso fala em expectativas, portanto, seria um modelo de expectativas racionais, onde a expectativa é muito importante, portanto, seria consistente com a teoria dos novos clássicos. mas se você pegar os autores de expectativas racionais, o Lucas e o Sargent, eles dizem, não, o melhor é controlar a quantidade de moeda, eles ainda afirmam isso, e não a taxa de juros de curto prazo. O professor Martoni, aqui desta faculdade, formado na Universidade de Chicago, fez um artigo para um seminário de conjuntura internacional que ocorre, de conjuntura econômica, que ocorre há uma dezena de anos, ou duas dezenas de anos, aqui na faculdade. Toda sexta-feira, junta-se um grupo de professores e discutem em conjuntura. E, às vezes, alguns apresentam um trabalho. O último pepe que ele fez, ele mostra a taxa de inflação, a variação da taxa de inflação, e a variação do M1. Então, ele, junto com o Lucas e o Sargent, está dizendo, olha, a taxa de inflação depende da quantidade de moeda. Eu li com surpresa, uma surpresa agradável, porque eu imaginava que ele pensasse assim e está lá. Ele calcula a taxa de câmbio de poder, de PPP, de Purchasing Power Parity, brasileira, tem muitos resultados interessantes. E a última tabela dele é uma reafirmação da teoria quantitativa. O nível de ódio de preço caiu, porque o M1 caiu. a taxa de inflação caiu, porque o M1 caiu. Então, o regime de metas de inflação, é um regime que combina línguas diferentes, mas tem um objetivo só, que é um objetivo que eu chamaria de clássico, monetarista ou não keynesiano, que é a estabilidade do valor da moeda.